Luciano, de olhos fechados eu vou te perguntar qual é a promoção dessa semana. A gente cobre qualquer oferta, tá em três vezes sem juros, aparelho celular. Tá vendo? Vem correndo pra cá. Giga do Brasil! É uma promoção muito especial, eles têm toda a linha de informática, impressoras também, vocês têm, certo? Também temos. Suprimentos? Suprimentos. Tem suprimentos? Tá bom, então vem pra cá, você quer uma configuração, determinada configuração que de repente você precisa pro teu trabalho ou pra tua escola, dá uma ligada que eles vão resolver pra você esse problema, tá bom? Além disso, ainda tem... Vem pra cá, vem aqui, por favor, vem passeando aí pra você dar uma olhada. Celulares! Ah, promoção dessa semana continua porque fez muito sucesso, certo? Exatamente. Vocês vão cobrir qualquer oferta anunciada. Exatamente, a gente cobre qualquer oferta, além de cobrir a oferta do concluente, a gente faz em três vezes sem juros. Em três vezes sem juros e entregam pra você, tá? Aí você vai ter o Ericsson 388, o Nokia 6120, o 2160, o Startup 3000, o 8500, que, olha, chegaram, já acabaram, chegaram, acabaram, chegaram, acabaram e vão chegar novamente, tá? Vai ter o Ericsson, a F778, tudo uma promoção muito especial. Cobrem qualquer oferta. Cobrem qualquer oferta. Entregam em toda a grande São Paulo. Toda a grande São Paulo. Comodidade, tranquilidade e preços muito bons. Você encontrou uma promoção legal em determinado celular? Vem correndo pra cá, traz, traz aí a sua oferta que eles vão cobrir, certo? Exatamente. Faz o seguinte, além de cobrir qualquer oferta em três vezes sem juros, se chorar muito, dá um descontinho. Pode vir que a gente conversa. Vem, tá entendendo? Vem correndo pra cá, Giga do Brasil, de segunda a sexta-feira, das 9h19. No sábado? Das 9h16 horas. Aqui é a Rua Clélia, 1.500 em frente ao Olímpia. Estacionamento próprio pra você. O telefone? 3862-0627, 3862-0653. Giga do Brasil. Vem correndo.